Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo pra vocês aí o beta de número 33 Contra o clã aí que tava mal rixo, dizendo que a gente ia perder, que era ruim e tal E espero que vocês gostem aí, vamos ver o que é que vai dar aí Nosso time tá bom nesse beta aí, viu? E é isso aí, deixa teu like, mete o dedo nesse like aí pra ajudar a gente Tá fortalecendo o canal, tá ajudando o canal, é isso aí, vamos pra partida, valeu E aí, sóudinho velho, imagina, sóudinho lá aí Mas se ele for pra lá, ele vai ter que usar a alfa normal, fio Então, sóudinho, nossa, sóudinho Mas é a W VIP, viado, é diferente Não, mudou muito não Ele joga bem, só tô aqui, velho Eu, cheguei Os caras aí mataram com a Mi 14 na mão, já era, deu merda E o Yuri, tá me pelando, tá me pelando, tá me pelando Tanto a gente vai ter óleo, como eu vou pelar, tá me pelando O cara passou pra direito? O moleque de pincelar pra ver ele bunando, viado Na caixa, tirado Olha lá, Yuri, pega lá, Yuri O cara mais morto Tô morto, cara, tô morto Ah, filho da caixa de correira mesmo, hein, mano Vá porra, varadão, André Boa em que a gente pra... Tu gostou, né, meu, bate o bunando Deve tá varando, hein Caralho, eu fui miradão, né, ele, a gente me telou Cover, cover Oiá, vida Plantei pé, hein Que pé, hein, tem nada no pé aqui não Fundar, fundar, fundar um, fundar, fundar É só ele só Boa 77 do X Eu fui miradão no cara Ali embaixo, é só no... É a Halski A Halski se cuide O cara tem doença mental, é agora que ele viu O cara acaba na partida já Ah, não pegou Granada de fumaça Eu vou matar todo mundo nessa coisa Smokezinho aí Flash Tem mais não Ixi, o flash saiu sem querer, foi mal Vem, Russia, vai C4 Janela, janela C4 C4, vai buscar alguém Varanda, varanda Peguei Ah, meu Deus, cara, eu pego É... 63 Cara, eu tava burando 63 Boa Tem Uri, cara Olha a bomba Tem Uri, cara Eu vou sair de 0 barra 0, viu Caralho 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 Não vejo ninguém, cara No caso, o cara fala muito Passou Aí, porra Fica Jota no meio Granada de fumaça Quem tá embaixo é em cima Quem tá no meio Tá embaixo é em cima Tá embaixo, tá embaixo Tá em cima, tá em cima Puxa, pô Tô sozinho Tá embaixo, tá embaixo e em cima Ruxei, ruxei Olha a bomba Ah, eu acertei, velho 2 respawns 3 respawns 3 respawns Isso, dentro do bomb Ah, velho Minha escola Quantos? Só aí Tem uma janela 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 respawns Quem tá comigo? Isso é eu, novato Vai janela Vai janela Vai janela Vai janela Isso Vai dizer Eu briguei ele a sair Não fala que é tua conta aqui das armas Cinco B Cinco B Cinco B Aonde? Tem cinco no B aonde? Pomba de fumaça Granada de fumaça Taca no flash aí, caralho Taca smoke não, velho Só tem só Só o capacete Mas cara não tem nada Cara não tem nada 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 Não, tu tá gravando Puta, 32 e 30 Tem dois 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 portas do meio da direita Dois portas do meio da direita Dois portas do meio da direita A bomba foi plantada na área aqui Uma tá aí Uma tá aí Porta, dentro da porta Dentro da porta? Caralho, vai aquele coube dentro da porta, velho Eu tô na casa do caralho de Alpi, embaixo da varanda Embaixo da varanda, embaixo da varanda Lado esquerdo, lado esquerdo, embaixo da varanda, lado esquerdo Eu fulei, cara 51, entrando água Entrou, entrou bem Segura, segura, segura Segura Pedro, tô esperando Calma Parabéns Ficou pulando Pedro, ficou pulando e depois eu te vejo Caralho mano, burra Eu entreguei também Tem que perder rumo, porque senão eu conto vai também Tem que perder pra não contar Pra não coisar ali Vai cagar Vamos acabar com ele, time Bomba de fumaça Passa aqui, miserável, passa Os cara ficam chato Atacando o flash aí, caralho Vai a bomba Tem um carneiro Tem um carneiro Tem um carneiro Não, morreu, do carneiro Tem um na esquerda Falei? Caralho, caralho O cara tá lagado Tá saindo o cara Boa O cara tá lagado Morreu já Tá na varanda Varanda fundo Planta, planta, planta Mira a varanda Ele tá varanda fundo A bomba se encontra na área A Olha a fundo Tá noção Tá janela, tá janela Varanda 1 É só ele É só ele É só ele Ah, foi mal cara Desculpa aí pela minha significância Pera, esconde, 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 esconde Ele vai me flashar muito Se esconde? Ele vai me flashar muito Ele vai me flashar muito, pra quê? Lá do outro lado me flashou, pra quê? Dá-se também Dá-se a bala da minha irmã não Vé, aqui Repara, sou eu Tem GP não Fábio, vai furando ele O CC já foi hackeado Toda vez, né Na hora Não, nenhuma Graças a Deus Uma, só uma Ah, tava aí Tá aí em cima Vé, ó Tem outro fundo da ajuda? Esse cara cagando sangue aí O que ele tá falando? Falou nada Boa Meu Deus Tem embaixo Tem embaixo Tá atrás do trem Tem, tem Ó o pé O pé, lá Dele, ó Granada de fumaça Tá três caixas Três caixas Três caixas Quem passou aí, ó Passou pra varanda Varanda Muito de bala, velho Varanda Varanda, último Vai, 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 vai Passar quatro planos Tô tentando achar Tô tentando achar Tá bugada Tá bugada Parabéns Vai, vai, vai Varanda 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 Carrega, carreira Eu vi na pistola Pensei que ele atirou Pensei que acertou Mas não estou ainda Cara, como tu faz isso? Se binou no ar Ele viu, amigo Ele escutou Ela vai ficar melhor André, tem vaga na pala ainda Tem, pô Já te viu Já que sabe do nó Já que sabe do nó Tá, velho Se, pô Se, pô Se, pô Se, pô Se, pô Se, pô 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 Pedro Pô Pedro, não fica escondendo não Cê quatro não tá contido não Se ele esconder é a área Ele não sabe não Cara, que tá lá Tem vaga na tua line E o moleque sabe o bun... Pô Pô Pico, né? Cê sou bem numa caixa Puxa, que é o nicho O nicho não é ruim não, André Que ele escondeu o barra outro E um barra outro Que ele deu azar na hora Puxa, é pior do que o novo É, ele foi pro B Ele pensou que foi B E agora a C4? E agora a C4? Ele não sabe que a C4 tá aí não Vai atrás dele, viado Vinte segundos Missão bem sucedida Aqui é a Blacklist Que é o Pedro, malandrão Vamos acabar com eles Vamos tomar uma paola ali O cara ficou mirando pra igreja agora Ao invés de mirar pras janelas Boa Acho que o cara vai tá na revolta Isso ali hein Fica porra, o chefe lá Fica porra Fica na vida, cara Tem um carneiro Não tá carneiro, não tá carneiro Dá cara não, dá cara não O cara quebrou a janela Vai pegar a C4 Vai dar ruim Vai dar ruim Tem uns dois lá Tem uns dois lá Tem uns dois lá Tem um aqui eu acho, aqui em cima Ih, olha Ei, dá um pezinho aqui pra eu subir Pede pro Novak velho, a gente se lembrar Tem um aí Pedro, eu fui lá aí Pedro Ó o Pedro tava comigo, eu não sei que tava só eu viado Não sei que eu tava com medo O que é isso? Tem um aqui, tá com medo Não sei que eu tô com medo Eu não sei que eu tô com medo Mas eu tô com medo Com medo Eu tô com medo Eu tô com medo Oh, eu tô com medo Eu tô com medo Mas eu tô com medo GANADA DE FUMAÇA! Vai vai que eu to olhando janela Não chefe, não importa ai o Yago, não pode não Peguei janela 72 Eles avançaram a fundo ar GANADA DE FUMAÇA! Porta do meio Eu to olhando a água Porta do D Porta do D Um Um costa e um janela Tem um ai Leandro Vou usar a minha arma Essa arma não pode Leandro tem um costa Eu vi ele passando Ah portão Tem mais um Pra que? Pra que eu to aqui se tem Pedro ai Ai não Novak é Novak é? É Do que que é o Novak Novak André Não to me chamando a minha tapa lá agora Porra Porra Granada de FUMAÇA! 7x2 Vai vai Come eles Come eles Já tamo dentro Toma granada Olha o doente atras do trem Pulo da janela dois Dois da janela pro lado Pingo subiu Pingo subiu Pingo subiu Flash ai caralho Ah papo Flash! Eu vou cegar mas eu cego ele também E ele matou Ah meu deus cara para o dois Mano cu doeu A bomba se encontra na área A Só corta Só corta Panela 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 Olha a bomba Aí ó Sabia que não ia demorar para carregar Tem que ser host mesmo Não vou entrar Ah PC da Xuxa mesmo viu mano Meu deus Não é porque a primeira resolução demora muito O cara também não vai não Tá gravando Cê maladrão hein Tá gravando é né Tô Não sei que eu pergunto já Toda vez que eu pergunto ele fala Você se grava Você se grava É Depois que eu passei Batei o problema pra não fazer live Os 30 Ok Vamos na selva Iago Tua plataforma é muito baixa Não da pra fazer live Sem caô Eu fazia Ah Esse Flash ai é velho hein Olha a bomba Calma André Calma André Ah caralho Caça a bala Lá no fundo recuado lá Caralho Tão tudo na base Três na base Quatro na base Eu vacilei que dá a cara no meio Que porra é essa ai mano É o Pedro ai dando uns 360 ai é Que mal do dele Oxe eu to parado não Eu to parado Não vai que viado Olha eu fazendo quadra kill aqui É B É B É um kill quadra kill É um kill quadrado velho É Pode ir É um kill Morreu Foi o quadrado Plantando A bomba foi ativada Segura A barba foi ativada Segura Olha a na direita Foi enganar ele Vai na direita Vai não vai 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 na direita Vai no vaque Vai no vaque Vai mudar água Vai mudar água Vai muda a arme trocando meu deus meu deus corrente para cima dele ele tá só merda olha a bomba dou mole agora velho não para vai até atirar o meu ping não o novak fez merda a culpa toda do round foi o novak eu tirei 71 71 tu pegou o cara de costa o cara de frente o cara ainda estava com a arma na mão quantos? quantos novak? dois, eu falei que fundou dois o cara fundou o cara está jogando o varanda oa e mais um o cara está difundindo o flash ai o cara está dizendo que o rough está aqui está aqui troca o quadro dele quase embaixo olha, olha isso olha isso, olha isso olha isso, meu deus boa, mito, mito, mito missão bem sucedida a vitória é nossa eu passei do ponto chegou a hora global risk Caralho, virei vacalha Caralho, tomei uma bala que não é pra mim não Não, eu nem vi cara, que se era eu, era do que tinha morrido Que eu vi só o flechão na minha cara Deixa, deixa, deixa Ah Nossa, essa pinada aí Não é? O cara do GM4 Segunda vez já Não, velho, vou ter que puxar minha sniper pra mostrar meus poderes Aí, aí sim, é aqui, é, é aqui? Bomba de fumaça Que é o melhor do mundo É o bichão mesmo, hein Opa, sabia, sabia Matei, por favor, você, matei, matei pra mim Levar geral Vai, 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 vou ficar na base Já morreu, eu matei o cara todas as vezes, velho Ele deve ficar f***, na moral, ele ficou até quieto Também, se o cara não manda um mil e... Tem um varanda, tem um varanda, tem um varanda Escreve em número, cara Não, tem que escrever, parceiro Os caras ficaram xingando um ano e vai tomar mal Cara, porra, tô impressionante Porra, tô impressionante Porra, tô impressionante Caralho, quase tomou uma paulada Pega, mano Cara, tô muito ligado Sua capacidade de nadar sim, né? Escreve seu nome aí na parede, faz barra O cara vinha no cara do lado Varanda Varanda, 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 varanda Varanda, varanda, varanda Eu vou pegar na faca, pode? Ó o cara no fundo A, velho, o cara no fundo A Pode? Eu brincando Pega na faca de novo, pega mais um Não, não ganha não Ganha, pô, ganha Quero ver um drop Quero ver um drop Pega na faca, não ganha não, pega na faca Quer ver um drop? É um drop, pô, dá uma música Tá bem aqui, né? Ah, quero ver faquinha Ah, tá tendo em barra Falou faquinha, aí eu fui virar pra faca Me escondei e virar pra faquinha Bora, pega a faca Pelo menos um aí, bora Esmoca não, joga flash, joga flash Joga flash, vai, covô, né? Jogo de balaça Peraí, 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 peraí Viado, a cara não, ele tá debaixo Ixi, eu vi a granada Tá aí, tá aí ele Se segue ele, viu? Cara, eu matei o mesmo cara, duas vezes Agora vem os dois, só me matar Eita, tá bem aí Tá aí embaixo Cara no meio, eu nem vi Caralho Fica aí, fica aí, novak Talvez ele venha, viado Ele vai xapar, ele vai xapar Tu ficar trocando de arma, ele já sabe que tu tá aí Vai tomar E na hora que tu for pra cima Tu vai pegar a arma, cara Ai, dá pra pegar um, vai, vai Ai, eu falei Eu disse, na hora que ele for pra cima Ele vai pegar a arma, tu disse Cê é burro, viu? Eu vou ficar com a arma na mão, cara Ai, bora ganhar, né? O vídeo não tá muito grande, cara Ai, bora, toma Esse round não passa É B, é B, é B Geral, geral, geral? Não, não, só um E outro Como é que é B, cara? Eu falei B, eu não falei quanto Flash! Eita porra Eu fiz esses dois, velho Tem o Flash aí, viado Tem um varanda, tem um varanda Ele tá óbvio, velho Tem um varanda O Iago vai morrer Bombe água, bombe água 79 do outro Eu achei a boa C4, C4 tá aqui C4 tá aqui Eu vou passar uma faca em um Não é monstro Ei, olha Troca com ele daqui, Pedro Troca com ele daqui, Pedro Ele vem pela volta do meio Ele tá morrendo, velho É o André André, André Tá aqui, ó Tá meio, André Tá meio, André Tá comigo aqui Acho que ele foi pelo B Cadê? Se ele tiver meio Fica trocando com ele Deixa ele vir pelo B, não Só não deixa ele vir pelo B Deixa ele passar pra porta do meio aqui Vai tomar Quem é, hein? É o... O Woody, será? É o Swag O Swag que tomou da outra vez Vai tomar outra facada Caralho Ele que levou a machadada da outra vez Vai levar de novo Os caras tão chorando, moleque Paco Bora rir, Mr. WGL Bora Tá chorando pra quê? Pra Alaswatt? É, chorou pra Alaswatt Só tem um Alaswatt aqui, mano É duas Tem duas E tem nesse triplo Tem nesse triplo também Não, André Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa Deixa, deixa Deixa me matar, André E aí, que deu Mais um beta pro canal Mano, salve aí, galera Vai Salve, salve Mano, salve aí É bem na hora, viado Mano, salve aí Mano, salve aí